Supino reto, duas variações de pegada Primeiro a pegada fechada Pra envolver mais a porção interna do peitoral Dez, depois guarda, abre a pegada E porção externa do peitoral, mais fora E porção externa do peitoral, mais fora Olha, eu com 19 anos, 20 anos Eu fazia supino reto, uns 50 a cada lado É uma marca até que boa, um cara de 19 anos Só que um detalhe, eu não crescia Por quê? Porque eu só me preocupava em pegar, deitar no banco Pegar a barra e erguer Hoje, com muito menos carga Eu sei trabalhar meu músculo, meu peitoral Então, não fique muito preso com carga Peso, peso, peso Desde que você sinta bem seu peito Seu músculo alvo Você pode aumentar uma carga Só que sempre começa com carga baixa Pra você sentir bem a execução, os músculos E não fique preocupado nisso Carga, carga, carga Você só vai sobrecarregar As articulações Ok? 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 Obrigado.